O Vale do Jaguaribe também é representado no governo Helmão de Freitas, na Previdência, na Ceará Preve. Nós estamos aqui com o ex-prefeito de Irassema, nosso amigo Zé Juarez. Esse momento vivido no estado de Ceará, o Vale do Jaguaribe, a segunda PPA no interior. Hoje o Vale do Jaguaribe sendo contemplado no município de Morada Nova. A importância desse momento, o Elton Freitas, Rádio Urapuru, Zé Juarez. Boa tarde, o Elton, boa tarde aos telespectadores e ouvintes da Rádio Urapuru. Realmente é de grande importância essas regionais, esses encontros. O governo do estado vem para ouvir, ouvir a comunidade, ouvir as lideranças políticas. E depois fazer um grande resumo e saber onde é que prioriza, saber como fazer para priorizar os principais anseios da população do estado do Ceará. Hoje realmente é a segunda. Quando estivemos em Baturité, muita gente, muito boa, as conversas, as palestras. E não poderia ser diferente aqui no Vale do Jaguaribe. Esse ano aqui, sediado em Morada Nova. E o governador não pôde vir hoje, porque ele foi chamado para Brasília. Mas ele estaria aqui hoje. Aí vem representando a vice-prefeita e a primeira-dama, Lia de Freita. É uma característica do Partido dos Trabalhadores e ouvir as comunidades e suas lideranças. E depois fazer que as políticas públicas cheguem o mais rápido, mais rapidamente possível a esse povo, a essas comunidades. E principalmente sempre políticas que foram reivindicadas pela própria população em suas respectivas regiões. Recentemente, o ministro do STF, ele deu ganho na questão dos precatórios para o seu estado de Ceará. A resolução disso tudo para o nosso estado, meu amigo? O cumprimento que vai ser feito, estava só esperando isso mesmo, essa resolução. E o estado, com todas as unidades da federação, vai fazer o cumprimento e fazer os respectivos pagamentos aos professores. Não é isso? Com relação à política de Irassema, o que está dizendo o Zé Juarez? O Zé Juarez está lá hoje na Ceará Preve, a convite do governador. É uma grande instituição, é o regime próprio e aposentado de todos os servidores civis, militares, forças de segurança. É o INSS do estado, o INSS é o regime geral, o regime próprio é a Ceará Preve. É um organismo, uma fundação que tem 1 bilhão e 600 bilhões que a gente gere, que são dinheiro dos contribuintes, dos funcionários, para quando aconteça as aposentadorias, para quando aconteça as pensões. A Ceará Preve tem dinheiro e paga rigorosamente um dia. E é uma instituição que já vinha... O trabalho já vinha a ser muito bem feito, nós chegamos lá e estamos tentando melhorar cada vez mais para ver se encurta esses prazos do pedido de aposentadoria, do pedido das pensões, até que efetivamente chegue isso ao seu beneficiário, que são os servidores estaduais. Como é que se dá a sua construção do diálogo para 2024 lá em Irassema? Então, a gente é pré-candidato, né, a prefeito lá, o diálogo é com o partido, os vereadores estão nos apoiando, ainda não abrimos esse diálogo ainda porque não está no período, né, mas continuando indo a Irassema, ajudando a Irassema, né, levando os pleitos do governador para atender a cidade de Irassema. E trabalhamos para que, quando foi em 2024, vamos submeter nosso nome ao crivo da população e, se Deus quiser, teremos isso. Se a população assim desejar, para mim vai ser de muito orgulho e prazer administrar novamente a nossa cidade, sem querer aqui levar para o lado pessoal, mas a notícia que a gente tem tido, eu estou ando quase todos os finais de semana, só posso vir a Irassema, está sendo uma administração mesmo em soça, né, é qualidade, não está quase nada de realizações, e enfim, aí por isso a população e o movimento, o vereador do PT, pediu que eu submetesse meu nome e assim eu farei. Ah, então o senhor é do PT e o atual prefeito também, aí como é que vai ficar essa situação para 2024? Quando chegar o período, né, que até abril, aí a definição verá. Tem outros partidos da base? Tem, tem, não falta partido. Mas o senhor pretende continuar do PT? Eu sou do PT, eu só tive um partido que foi o PT até hoje, agora, para se candidatar lá, pode ser a qualquer partido. Isso aí comigo não tem confusão, se for um cara do de Arda faz, para mim não tem problema não. A candidatura nossa é o povo que faz. O senhor conta com quantos vereadores na base do senhor lá? Não, não é contar com quantos vereadores, eu sou amigo de todos, não tem base, eu não sou gestor, né, eu sou amigo de todos. Do PT, tem três vereadores do PT, mas eu sou amigo de todos os vereadores lá que fizeram, fizeram parte da base quando eu ministrei, tem seis vereadores que fizeram, fizeram da minha base, mas todos são meus amigos, quem tem que ter base é o prefeito, eu não sou prefeito não, eu sou ex, então eu tenho amigos vereadores, sou amigo de todos. Deixando para as suas considerações algo mais. Só agradecer o espaço, né, e a população do estado do Ceará, que pode ter certeza que o governo Helmano vai ser um dos melhores também que já o estado do Ceará vai testemunhar. Vai dar continuidade a todos os projetos que vieram do governo Cid Gomes, mais recentemente do governo Camilo, e ele vai melhorar naquilo que ele, ele é uma pessoa inteligente, trabalhadora, muito humilde, muito de diário, e vai fazer um excelente governo no estado do Ceará. Isso eu tenho quase certeza, porque eu conheço de há muitos anos, é um amigo, um parceiro, um irmão, sei da capacidade e da competência do governador Helmano.